Em Rolândia, a polícia investiga a morte de um casal que foi encontrado dentro de uma casa incendiada. Os corpos só foram encontrados porque os bombeiros foram ao local combater um incêndio. O corpo da mulher estava carbonizado na sala e do marido dela nos fundos da casa com marcas de faca no peito. Edneia de Almeida e Alexandro Ferreira estavam separados há cerca de um ano e tinham uma filha de três anos. A polícia investiga a causa das mortes, mas a suspeita é de crime passional, seguido de suicídio. Um idoso de 71 anos foi morto com três tiros no peito dentro de um bar em Foz do Iguaçu. João Cabral teria sido atingido por um tiro disparado por um homem, que discutia com outra pessoa no bar. A vítima não tinha envolvimento na briga. Com a ajuda de testemunhas, a polícia identificou o principal suspeito do crime e prendeu o rapaz que estava escondido em uma casa. Um taxista foi assaltado a mão armada em Piracuara, na região de Curitiba. O suspeito entrou no veículo como se fosse um cliente e anunciou o assalto no fim da corrida. Ele apontou uma arma para a barriga do taxista e mandou a vítima descer. Saiu com o carro em disparada, mas foi pego por policiais militares. O bandido reagiu e a polícia atirou contra o táxi. O homem foi preso sem ferimentos. No parágrafo, no parágrafo, no parágrafo, no parágrafo.